Você confere a partir de agora o que o Kleber Gladiador, ex-jogador do Cruzeiro, disse sobre o goleiro Cássio e já fechou com o Cruzeiro, só falta agora a rescisão contratual com o Corinthians. Se não, o Cruzeiro vai ter que aguardar até o final do ano, onde termina o contrato do goleiro Cássio. Vamos conferir o vídeo do Kleber Gladiador lá no canal do Beija. Se antes vocês deixarem essa contribuição aí, deixa seu gostei, compartilha, se inscreve aqui no canal, ajuda, ajuda porque você me apoia, me motiva a trazer mais vídeos como esse, deixa o seu gostei. Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Serro Corteio no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. O Corinthians até hoje não tem um padrão de jogo com ele, não tem um padrão de jogo. É jogos ou um gol, Kleber? Exato. Eu acho que passou da hora de falar sobre rebaixamento. O Corinthians corre sério risco, na minha opinião, meu bem. Se não contratar, se não der uma mexida, agora de repente o Cássio saindo. Para mim também, eu não deixaria o Cássio sair. Eu trocaria uma ideia com o Cássio. Eu também não sei se... De repente renovar, beleza, vamos renovar. Você acha que ele vai querer terminar a carreira no banco, Clebão? Porra, mano, eu vou te falar. Se ele for um cara corintiano mesmo, um cara que entende o tamanho dele para o Corinthians, eu acho que valeria a pena ele ficar. Eu acho que valeria a pena ele encerrar a carreira no Corinthians. Porque, cara, para mim o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians. Não, isso eu também acho. Mas, por exemplo, você vê hoje, num futuro próximo, ele retomando a titularidade do moleque, do Carlos Miguel? O futebol é foda, mano. O futebol a gente não sabe, tudo muda. Exato, mas... Hoje eu não vejo, mano, mas o futebol as coisas acontecem muito rápido, realmente, outra. A gente sabe da qualidade que tem o Cássio. Se ele, porra, vou pegar, vou treinar, vou buscar o meu espaço se quiser... Cara, o Fábio, olha o Fábio. Olha o Fábio no gol do Fluminense. O Cássio é mais novo que o Fábio. Então, eu acho que... Não, mas ele precisou sair do Cruzeiro. É aquele negócio de novos ares que eu falo. Ele saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense e começou a jogar de novo. É a mesma coisa do Gil. Não, não, não. Uma situação totalmente diferente do Fábio no Cruzeiro. O Fábio não saiu porque ele estava mal tecnicamente. O Fábio não saiu por isso. O Fábio saiu porque o Cruzeiro caiu para uma segunda divisão. O salário do Fábio era muito alto para os moldes, como é que estava o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro. E o Cruzeiro achou melhor não renovar porque o salário dele era alto. Foi uma situação totalmente diferente. E está devendo um caminhão de dinheiro para ele, viu? Exato. A situação do Cássio é totalmente diferente. O Cássio está com problemas técnicos que a gente sabe que o Cássio é um excelente goleiro. Se ele quiser ir buscar, ele pode ser titular. Hoje eu não vejo ele tomando a vaga desse menino. O moleque pega demais. Então, falhou no gol na minha visão, mas é um... Cara, é um puta do goleiro. É, ô Benjana, moral. Esse negócio do Cássio é isso para... Não, eu falo. Eu já emendo essa pergunta aí do rebaixamento também. Mas, ô Benjana, moral, mano, tem que parar com esse negócio aí de fiel gratidão. A gratidão, mano, ela tem que existir sim, porque o Cássio, eu concordo com o Kleber, é o maior jogador da história do Corinthians em termos de títulos. Para mim, ele supera o Marcelinho porque ele tem uma Libertadores que o Marcelinho não tem. E eu acho que nessa condição aí o Cássio é o maior da história. Mas, cara, há pelo menos um ano, Benjamin, o Cássio não joga em alto nível. Ele pega uma bola aqui, pega uma bola ali. A torcida fala, pô, é porque é o Cássio, é um cara que tem história e tudo mais. Mas o Cássio, cara, esse ano, principalmente, Benjamin, ele não entrou em campo. Não entrou em campo. É evidente que nem todas as coisas que acontecem de errado no Corinthians são culpa dele. Eu acho que você não tem que colocar na culpa do Cássio tudo o que acontece de ruim dentro do Corinthians. Porque o Carlos Miguel entrou e o Corinthians também continua jogando mal. Mas, falando ali na posição goleiro, o Carlos Miguel, Benjamin, nesses jogos que ele teve, cara, ele já fez muito mais que o Cássio no último ano, inclusive. O Carlos Miguel, mesmo tendo falhado no gol do Flamengo, Benji, ele pegou tudo, mano. Esse moleque é monstro demais, mano. Ou ele pegou uma bola de mão trocada que a bola ia na gaveta, tá ligado? O moleque, tecnicamente, ele tá melhor que o Cássio. Fisicamente, ele tá melhor que o Cássio. Emocionalmente, ele tá melhor que o Cássio. Vai errar? Claro que vai errar. É garoto ainda. Mas esse moleque, ele precisa ser trabalhado sim e precisa ter ritmo de jogo. Porque goleiro, Benjamin, não é igual jogador de linha. O moleque, quando entrar no gol, ele precisa ter oportunidades. Ele precisa ter continuidade. Então, sinceramente, o Cássio continuar no Corinthians, depois que terminar o contrato dele no final do ano, eu manteria o Cássio sim até o final do ano, por gratidão, se precisar aí de alguma coisa, e falar, Cássio, conta com a gente. Isso é monstro demais. Mas jamais renovaria por mais um ano com o Cássio. Ganhando o que ele ganha. É ruim pro Corinthians e é ruim pro Cássio. O Cássio merece terminar a carreira jogando, Benjamin. No Corinthians hoje... Mas só um detalhe. Eu não tô falando em gratidão. Eu tô falando em relevância. Eu não falo em relevância. É um cara gigante. Relevância e liderança, né? Então, que coloca no mesmo pacote. Eu não tô falando de gratidão. Gratidão pra mim é o que estão fazendo com o Fagner, com o Paulinho. Sim. Entendeu? Não, mas quando eu falo que é o gratidão, é porque existe esse sentimento da torcida. Tudo bem, mas em gratidão também tem que ter. Eu acho que o Cássio tem que ser tratado de outra forma. O Cássio não pode ter descaso. Falar jogador é tudo igual não é. O Cássio não é um jogador qualquer. Mas eu não falei isso. Mas eu não falei isso. É o que eu acho. Eu tô falando aqui no geral. Eu vejo muito o torcedor do Corinthians falar do Cássio de uma forma extremamente cruel e desrespeitosa. Então, o Cássio pra mim não renovaria por gratidão. E sim por relevância. Não, isso eu também acho, Benjamin. É o único. É o único desses aí. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse caso aí, velho. Porque só não dá a impressão que eu tô falando isso do Cássio. Mas eu não falei o que você falou. Sim, eu entendi. Mas eu também acho, Benja, que o Cássio merece toda a consideração do mundo por parte do torcedor. O que não quer dizer que ele não possa ser cobrado. E tem que ser. Ainda mais pelo tamanho que ele tem dentro do clube. Ele tem que dar exemplos que ele não tava dando. Porque, por exemplo, fisicamente o Cássio não tá bem e o Carlos Miguel tá, é falta também de comprometimento, Benja. Desculpa. Porque se o Carlos Miguel tá tendo o mesmo treinamento que ele tá tendo e o Carlos Miguel tá fisicamente melhor que ele, tem reflexos mais apurados que ele, a gente não tá falando de um goleiro perto da aposentadoria... Deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Vamos supor que ontem foi o Cássio no gol. Vamos supor. Faz esse exercício. O Cássio defendeu 10 bolas que nem o Carlos Miguel. Foi buscar na galera. É aí, toma o frango. Toma aquele gol. O que você ia falar? Mas, ô, velho, o Cássio, infelizmente, hoje ele tem um histórico... Mas eu tô respondendo, ouve. O Cássio, infelizmente, ele tem um histórico recente, velho, de falhas gritantes. E se ele toma esse gol do Carlos Miguel ontem, é evidente que o peso em cima dele ia ser muito maior, justamente pelo histórico recente de críticas que ele vinha sofrendo. E o Cássio, ele merecia essas críticas. Ele tava falhando. O Cássio, velho, pra acabar de ferrar com tudo, ele tava dando muito azar. Porque a bola podia pegar na trave, pegar na testa dele e entrar. O Carlos Miguel, além de tudo, além de ser bom goleiro, muitas vezes ele tem sorte. Ele não teve falha. Ele frangou antes, velho. Ele teve uma falha, acho que foi frango. Foi uma falha, mas... É porque recentemente, ultimamente, tem uma má vontade com o Cássio. Porque teve jogos onde o Cássio falhou em gol, mas também pegou muito. Vários jogos que era que o Corinthians tomasse de 3 ou 4, perdeu só de 1. E é o seguinte, ô Scorpions, cara, mas as pessoas têm uma dificuldade de entender o que a gente fala. Pô, ninguém é maior, o Cássio não é maior que o Corinthians. Mas quem falou que o Cássio é maior que o Corinthians? Puta, mas tem uns idiotas que não conseguem entender o que a gente fala. Eu não falei que o Cássio é maior que o Corinthians. Eu falei que o Cássio merece respeito e que eu renovaria com o Cássio, não por gratidão e sim por relevância. É o único líder que tem nesse time. É o único para-raio. É o único que põe a cara pra bater. O Cássio absorve. O Cássio vai embora. Vocês vão ver a merda que vai ser. O time não tem um líder. O time não tem ninguém. Não basta ser um time ruim. Não tem ninguém pra que vai aguentar as porradas ali. No primeiro jogo que o Carlos Miguel, que é um baita goleiro, concordo, de 100% com o mano. No primeiro jogo que ele falhou e que ele foi pra uma entrevista na condição titular, ele na entrevista falou que a imprensa tá jogando a torcida contra o elenco. E não tá jogando nada, velho. A imprensa não tá jogando o elenco contra a torcida. O elenco é ruim. O Cássio tem contrato até o final do ano com o Corinthians. Eu não sei vocês, mas tem que rolar uma compensação financeira um acordo, né, pra ele de qualquer forma ser liberado agora nessa janela de julho. Agora com a chegada do Robertinho, preparador de goleiro, junto com ele, não sei vocês, pode relembrar os grandes momentos do Cássio no Corinthians. Onde ele trancou o gol contra o Chelsea, ele foi campeão do Mundial de Clubs, Libertadores e alguns brasileiros e por aí vai. torcer que o Cruzeiro consiga a liberação, já que já fechou, eu já postei um vídeo, vocês podem conferir aí no canal. Já fechou com o Cruzeiro, tá tudo acertadinho. Salário, anos de contrato, agora precisa dessa liberação aí do Corinthians. Essa rescisão aí, se vai ser liberada agora em julho ou vai ter que esperar no final do ano, de qualquer forma, se for o final do ano, ele sai de graça. Se for agora, talvez vai rolar uma compensação financeira, veremos, né? Se deixar para o final do ano, eu acho que talvez até o Cruzeiro vai tentar outras alternativas no mercado. O pessoal estava falando até de Marcelo Grói, não sei, né? Não que o Cruzeiro já tentou, né? O único que tentou antes do Cássio foi o goleiro Fábio, ele está bem lá no Fluminense, vida que segue. Tomara, Deus, que ele ainda tem uma despedida detente aqui no Cruzeiro quando estiver encerrando a sua carreira. Coisa que o Marcelo Moreno também não teve a sua despedida, né? Dentro dos gramados, fazendo gols, sendo aplaudido pela torcida dentro de campo, jogando bola. Coisa que a SAF do Ronaldo não conseguiu, né? Inadversível. A SAF que odeia seus ídolos. Que bom que o Pedrinho BH chegou e vai mudar isso. Primeira tentativa foi o Fábio, beleza, não conseguiu. Vida que segue. Robertinho, preparador de goleiros do Fábio, já vem. E se Deus quiser, o Cássio vem aí para os dois juntos trabalharem muito e fechar o gol do Cruzeiro nesse ano. E aí, turma, o que vocês acham aí do Cássio no Cruzeiro? O que vocês acharam do Kleber e do pessoal? O beijo humano, o corintiano? O beijo humano é corintiano. O Kleber está mais palmeirense, alguma coisa parecida. Cruzeirense, não sei não, viu? Tem alguns que falam, né? Acho que se for torcer num Corinthians e Cruzeiro, é obviamente Cruzeiro. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí E aí E aí Obrigado.